Em recente relatório, a Organização Mundial da Saúde afirmou que, em prol da saúde pública, é necessária uma regulamentação global dos cigarros eletrônicos e aparelhos similares. Para a Agência de Saúde da ONU, embora sejam vendidos como uma alternativa inofensiva aos malefícios do tabaco, os cigarros eletrônicos de fato contêm agentes químicos nocivos à saúde. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, o Nick Hill. Centro de Informação das Nações Unidas.